MÚSICA CSP já foi autorizado Vem Marcelo pra bola A batida Espalda o goleiro Matam Eu falei MÚSICA 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Insiste. Por baixo. Chega. Divide. Bem na bola o Marcelo. Gigante. Não vem esse Marcelo. Esquerdo tentava a progressão de lance com o Jonas. Antecipa-se bem para fazer o corte. Gabriel. Toca na frente. Toca errado. Ele mesmo vem para consertar. Joga na frente ali. Tentou a conexão com o Klaiver. Olha. Olha o Marcelo, rapaz. Olha o Marcelo. Olha o Marcelo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.